Oi Nala, vamos ir no cinema Ih, ah, não, mãe, eu ia convidar ela para ir para o cinema Pronto, posso ir agora? Vai passar o Releão 4 Hum, o Copa vai aparecer Ele está morto, mas não é de verdade Deixa Ah, aquele velho não A Zira matou ele Ele vai escutar Ah, aquele velho não é de verdade Ele vai escutar Ah, aquele velho não é de verdade Ah, aquele velho não é de verdade Ah, aquele velho não é de verdade